Item 4, processo 48.525.89.2013.07 Arranjo de barramento de subestação de uso exclusivo das centrais geradoras eólicas modelo 1 e modelo 2 Diretor relator, doutor André Pepitone Informe que há pedido de sustentação oral Por meio das portarias 162 e 163, ambras de 21 de março de 2012 O MME autorizou a ENEL Green Power modelo 1 eólica SA e ENEL Green Power modelo 2 eólica SA Estabelecer-se como prototor independente de energia elétrica Mediante a implantação e exploração de duas usinas eólicas A modelo 1 com 28,8 MW de capacidade instalada E a modelo 2 com 24 MW de capacidade instalada As usinas encontram-se localizadas no município de João Câmara, no estado do Rio Grande do Norte E por meio da carta 268, de 30 de setembro Que foi protocolada em 2 de outubro As interessadas solicitaram a aprovação do arranjo simplificado Do lado de 69KV da subestação coletora que conecta as usinas modelo 1 e modelo 2 ao sistema interligado nacional A SRT, por meio da nota técnica 253, de 11 de novembro de 2013 Apresentou a análise técnica do pedido Procuradoria Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou E em 18 de novembro de 2013 fui sorteado relator da matéria e o relatório A sustentação oral será feita pela doutora Ana Paula Pacheco Representante da ENEL Green Power modelo 1 Bom dia a todos A ENEL Green Power gostaria de pontuar, colocar algumas argumentações em relação a esse pleito A ENEL Green Power, a regulamentação hoje, ela permite que o agente realize alterações no seu projeto pós-leilão Visando sempre melhorias, mas sempre sem prejuízo da confiabilidade do sistema O procedimento de rede, o módulo 2.3, ele possibilita o agente gerador propor arranjos alternativos Para suas instalações de interesse restrito Mediante, é claro, uma análise do ANS, aprovação e em seguida encaminhamento para a ANEL Seguindo o estabelecido um procedimento de rede, a ENEL Green Power solicitou um arranjo diferente Apresentou suas justificativas, o ANS analisou e aprovou o pleito da ENEL Green Power Dizendo que não teria nenhum problema para a operação do sistema E fez uma ressalva, desde que nenhum outro empreendimento se conectasse na nossa subestação de interesse restrito E que houvesse espaço físico, para, no caso do sistema, vir precisar do barramento duplo A ENEL Green Power pudesse implementar Nesse sentido, a ENEL Green Power respondeu para a ANS que a gente dispõe do espaço E que não está previsto nenhuma outra conexão de qualquer outro agente na nossa subestação E a proposta desse arranjo, ela foi toda embasada em considerações de engenharia Que visa sempre arranjos mais enxutos, que melhorem a... Você pode passar, por exemplo, mais um slide? Obrigada Que melhore até a operação e manutenção dos equipamentos Em relação a aspectos financeiros, a gente entende que não se pode considerar Que houve uma vantagem competitiva, até porque a regra permite alteração, propor outro arranjo E essa redução dos custos é na ordem de 0,05% do projeto Então, mais uma, por favor Diante dessas considerações, das regulamentações, a gente vem colocar que seja aprovado esse arranjo proposto Vinculando a adequação do barramento somente no momento que o sistema vier a precisar Por que isso? Se a gente tiver que implementar esse barramento após a entrada em operação Isso vai significar gerar a geração Gerar a geração para o sistema no momento que o sistema está precisando de geração E sem a real necessidade hoje do sistema precisar desse barramento duplo E sem contar que pelo estilo do nosso contrato, que é um leilão do A-3 de 2011 Se a gente parasse a geração, na verdade os consumidores teriam que comprar essa energia Ao mercado de curto prazo Então, a gente não vê o benefício de ser implementado esse barramento Seja num prazo definido após a operação comercial Porque o sistema não precisa Então, essa seria a nossa proposta e a gente está à disposição para demais clarecimentos Obrigada Procuradoria Trata-se aqui de um debate sobre um pedido de um arranjo Para o barramento de uma substação dessas eólicas aí citadas Matéria que é de competência da ANEL do artigo 3º, inciso 19 Essencialmente aqui a matéria é predominantemente técnica Mas o acolhimento do pleito está no campo da discricionalidade da diretoria De modo que a procuradoria examinou a minuza de resolução sobre aspectos de legalidade E entender que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria Trata-se da análise do pedido apresentado pela ANEL Green Power Modelo 1 e Modelo 2 De aprovação de arranjo simplificado do lado de 69KV Da substação coletora que conecta as usinas eólicas Modelo 1 e Modelo 2 ao sistema interligado nacional O arranjo simplificado consistiria na instalação de disjuntores e chaves seccionadoras Conectadas diretamente à linha de transmissão de interesse restrito e 69KV da coletora Modelo ICG João Câmara 2 E dessa forma seria suprimida a instalação de barramento do lado de alta tensão do transformador elevador 34,5-69KV Como justificativa do pedido As interessadas alegaram que os itens 6.1.3.3 do submódulo 2.3 do procedimento de rede Permite a propositura de novo arranjo E que existem outros agentes geradores eólicos autorizados a utilizar o arranjo igual ao proposto Existiriam parques eólicos em operação em outros países que utilizariam arranjos do mesmo tipo E não existia no horizonte de planejamento nenhuma sinalização de que haverá ampliação nesta substação Verifica-se que o submódulo 2.3 do procedimento de rede De fato estabelece e eu trago as disposições dos itens mencionados Que é o 6.1.3 E a SRT na nota técnica 253 de 2013 Registrou que a usina eólica modelo 1 e que a usina eólica modelo 2 Comercializaram energia no leilão a menos 3 de 2011 E consequentemente no lance vencedor deveriam ter sido consideradas as regras vigentes na época do leilão Observou a SRT que a não instalação de qualquer equipamento expressamente previsto nos atos normativos Neste caso o barramento do lado de alta tensão do transformador 34,5-69KV Caracteriza vantagem financeira indevida em relação aos demais participantes do certame Porque seria um ônus de uma benfeitoria que deveria ser feita e que poderia estar sendo desonerado agora Destaca-se que ao contrário do que é alegado pelas interessadas Não há registro da existência de outros geradores autorizados a utilizar de forma definitiva e arranjo igual ao proposto Registro no sistema interligado nacional Note-se todavia que o operador nacional do sistema Por intermédio da carta 494 de 11 de outubro Informou aceitar o pleito e assim se manifestou o ONS Desde que nenhum outro empreendedor deste ou de outro agente se conecte nesse sistema de 69KV Contudo, deve ser previsto espaço físico que viabilize a evolução para arranjo barra dupla Com disjuntor simples a quatro chaves Conforme preconizado no item 6.1.3 do submódulo 2.3 dos procedimentos de rede A área técnica, por considerar que as usinas encontram-se em fase final de implantação Recomendou a aprovação do pedido Até para permitir a injeção dessa energia no sistema interligado nacional Ou seja, considerou razoável a SRT Que a usina modelo 1 e modelo 2 Entrem em operação comercial com arranjo simplificado Devendo, porém, em até seis meses Adequar o arranjo de barramento Ao que estabelece então os procedimentos de rede Entende, senhores diretores, que as recomendações da SRT devem ser parcialmente acolhidas A obrigação de utilização, no mínimo, de configuração em barra simples Com possibilidade de evolução para o arranjo de barra dupla com disjuntor simples a quatro chaves Era obrigação existente na época do certame Foi precificada e não deve ser alterada, haja vista a inexistência de razões de interesse público Não obstante, a entrada em operação comercial das usinas Com o arranjo simplificado pleiteado E sua adequação ao padrão mínimo exigido pela regulamentação em até seis meses após a notificação do INS É medida que se justifica diante da injeção de 28,3 MW de garantia física no sistema E do consequente deslocamento da usina térmica de CVU variável unitário mais elevado O que colaborará com a multilidade tarifária Por fim, registra-se que a eventual necessidade de interrupção da operação comercial das usinas Para a realização das obras de adequação do arranjo à configuração mínima prevista no procedimento de rede É matéria e afeta exclusivamente a gestão em risco do negócio interessado As requerentes devem, evidentemente, avaliar o ônus e as vantagens de se instalar Desde logo o barramento com a configuração prevista no procedimento de rede Ou de se interromper a operação da usina para futuras adequações das obras No prazo de até seis meses após o recebimento de notificação do INS Quanto à necessidade da realização das obras para qualquer outro empreendimento Seja das próprias interessadas Sendo de outro Que essa obrigação é das próprias interessadas E que permita, então, essa conexão de outros agentes no sistema de 69KV A sutileza aqui, senhores diretores, entre a posição que eu trago do colegiado E a posição da área técnica Não temos dúvida que a instalação é uma obrigação e deve ser cumprida Apenas é o tempo do cumprimento A área técnica sugere que seja em seis meses a partir da edição dessa decisão E eu proponho que seja em seis meses a partir de que se aponte a necessidade O planejador vai identificar com a devida antecedência a necessidade desse barramento Quando isso for identificado, que se comunique à empresa e ela terá seis meses para promover essa obra Confulco nas considerações assim despendidas Considerando o que consta no processo nº 48500-2589-2013-07 Voto pela emissão de resolução autorizativa Como a minuta anexa A fim de Autorizar que as centrais de geradoras eólicas modelo 1 e modelo 2 Acessem a rede básica com arranjo simplificado em 69KV Arranjo esse que foi já avaliado e autorizado pelo ONS Determinar que as centrais de geradoras eólicas modelo 1 e modelo 2 Reserve na subestação coletora modelo espaço físico Que viabilize a evolução para arranjo barra dupla com disjuntores simples a quatro chaves Conforme previsto no item 6.1.3 do submódulo 2.3 do procedimento de rede E caso haja necessidade de qualquer outro empreendimento Seja das próprias interessadas Seja de outros agentes setoriais Que se conectar no sistema de 69KV Determinar as centrais de geradoras eólicas modelo 1 e modelo 2 Que adequem no prazo de até seis meses Após o recebimento de notificação do operador nacional do sistema Quanto à necessidade da obra O arranjo de barramento da configuração prevista no procedimento de rede É o voto Em discussão André, eu acho que é importante deixar claro Embora que você citou um pouquinho ali no seu voto Diferentemente do que diz O representante da empresa Que ela diz que o risco Em caso ela ter que desligar vai ficar para o consumidor Não, tem que deixar claro que Por ela não estar fazendo esse momento O risco, o custo da energia não gerada vai ficar por conta dela Ela que tem que suprir Por contrato de laço, de alguma forma Essa energia pelo período quando ela tiver que fazer adequação Só isso Jurosa Dá uma olhada no parágrafo 16 do voto No parágrafo 16 a gente está com um entendimento bem claro Que não tem problema A empresa pode se conectar de forma simplificada Que pode fazer essa ampliação quando o sistema necessitar Que é o que foi dito pelo ONS Entretanto ao se fazer adequação Se implicar na paralisação da operação comercial da UZIN Isso é risco da empresa Isso aqui tem que ficar Tem que ficar bem claro Se for o caso eu trago para o dispositivo É só colocar Porque isso no futuro Como nós estamos deixando para isso aí para o futuro E a gente não sabe quando será É bom que esteja bem claro isso aí Eu vou colocar Transpor o item 16 também para o dispositivo de voto Eu acho que estamos em uma fase de discussão Que, por favor Bem, eu André, acho que está correta a sua posição De ser tal qual a obra seja necessária E até onde eu sei Isso é uma obra que talvez só precise parar a subestação como um todo Na hora de desligar para conectar Portanto, 24 horas, 48 horas no máximo A obra pode ser feita toda no pátio ampliado Na hora que precisar conectar o segundo barramento Isso se faz Acho que se faz bastante rapidamente Sem precisar de ligar as máquinas todas ao mesmo tempo Mas, de qualquer forma Não sei como é que está escrito no contrato Mas o lógico é ser como está no item do voto Na hora que isso for feito O risco é do gerador e não do consumidor Eu acho que não É porque colocar barramento na alta Ele vai conectar direto na linha Mas na hora que conectar Não, ele vai ter que fazer mais obra Acredito que é bem diferente a subestação Bom, ok Mas o risco é dele Eu acho que não estou preocupado O empreendedor está tendo ciência E o risco é dele E outra é que, André Eu acho que não é Ao contrário do que diz a SPSRD ou SRT Não é vantagem indevida Porque o procedimento de rede Estava disponível para todos os agentes Apenas eles fez uma conta mais precisa Eu não preciso fazer isso agora Posso fazer depois Então portanto não é Sobre se tirar proveito De uma análise mais precisa Do procedimento de rede Então não é uma vantagem indevida Mas a obra, como discutimos isso ontem Ela é obrigatória Nessa linha, André Talvez de precisar melhor É claro que o sentido é esse Mas é importante Eu não sei como é a dinâmica disso Porque como está aqui Na linha C De fato, quando o OMS identificar essa necessidade Ela vai informar E o agente tem lá os seis meses Como proposto para implementar Não é isso? Agora, é claro que o OMS Precisa identificar com antecedência De seis meses Porque se não Como o agente tem seis meses A partir da comunicação do OMS Se ele informar A necessidade para amanhã Vai atrasar Ou vai prejudicar De alguma forma Não sei se cabe Ou se já é Do próprio procedimento Alertar ou reforçar Essa responsabilidade do OMS De fazer o aviso Com antecedência Em relação à necessidade Seis meses Não sei Acho que caberia Assim Um Caminhar um ofício O OMS Informando dessa decisão E que ela Avalie com essa antecedência Essa necessidade Desculpa Talvez não precise colocar ali OMS Pode ser que seja A própria ANEL Em um arranjo Qualquer Eu tive essa dúvida De volta A gente consultou ontem A SRT E ela disse que é OMS mesmo? Foi uma conversa com a SRT Que foi estipulada OMS Temos que deixar claro Quem vai ter que avisar Porque se não Depois no futuro Dá problema Certo Então de alguma forma A gente também Retrata isso Na decisão E aí a gente Se for o caso Notifica Eu digo a antecedência Que ele precisa avisar Ok Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclama então Que a diretoria Decidiu por autorizar Que as centrais Geradoras eólica Modelos 1 e 2 Acessem a rede básica Com arranjo simplificado Em 69 KV Na subestação Coletora Modelo De uso exclusivo Conforme Conforme proposta Pela Enel Green Power Modelo 1 Eólica S.A. E pela Enel Green Power Modelo 2 Eólica S.A. Na carta Aí mencionada Determinar Que as centrais Geradoras eólica Modelo 1 e 2 Reservem Na subestação Coletora Modelo Espaço Físico Que viabiliza A evolução Para arranjo Barra Dupla Com disjuntor Simples a 4 chaves Conforme previsto No edital No submodo Desculpa 2.3 Dos procedimentos De rede E caso Haja necessidade Que qualquer outro Empreendimento Seja das próprias Interessadas Seja de outros Agentes setoriais Se conecte Naquele sistema 69KV Determinar Que as centrais Geradoras eólicas Modelos 1 e 2 Adequem No prazo De até 6 meses Após o recebimento Da notificação Do operador Nacional Do sistema Do ANS Que deverá ser feita Com antecedência Em relação A necessidade De 6 meses Quanto a necessidade Das obras O arranjo De barramento Configuração Prevista Nos procedimentos De rede E que essa Interrupção Lá Responsabilidade Por suprir A energia Que eventualmente Deixar de ser suprida Em função Da adaptação Futura Corra por conta Do agente Não é isso? Ok Próximo